NFP Contabilidade, escritório com ampla experiência no segmento contábil. Oferecemos os serviços contábeis ideais para a sua empresa. Nosso propósito é garantir a segurança e satisfação de nossos clientes por meio de uma equipe de especialistas altamente qualificados. Fale conosco! A ASK do Brasil oferece variedade e qualidade com as melhores soluções em ferragens para vidros temperados em fechaduras, dobradiças e puxadores em metal. Com o melhor custo-benefício do mercado. Produtos completos que aperfeiçoam os processos de construção do seu projeto. Entre em contato! A Alfa Hidrometais atua na fabricação de produtos com qualidade e preço justo. Todos os seus processos passam pelas rigorosas normas da ABNT, desde a entrada da matéria-prima até o produto final. Satisfação, qualidade e durabilidade. Conheça nosso catálogo! Quer grisalhos de rainha? Conheça o Kit Black Desamarelador para cabelos brancos e grisalhos com pigmento preto. Ele neutraliza o tom amarelado, sem manchar de roxo. Realça a cor natural dos seus grisalhos, deixando macios e com o brilho que sempre desejou. Conheça mais! Acesse o site! Acesse o Jota Print Jota Print E grande porte, é daqui a pouco E no programa de hoje você vai conhecer a história da Método Arquitetura Um escritório que se destaca com projetos corporativos É daqui a pouco, não perca O programa Mundo Empresarial está no ar Nossa equipe foi conhecer a história da All Services Pinturas Que conta com mais de 10 anos do mercado E é especializada em jateamento e pintura de equipamentos industriais A All Services localizada em Sorocaba comemora 10 anos de história A empresa já entrou no mercado priorizando a qualidade E por este motivo presta serviços para multinacionais Que fazem a linha de montagem de máquinas agrícolas e da construção civil Fazemos uma preparação antes do jateamento Depois do jateamento, essa peça passa por um processo de preparação para pintura Onde é aplicado um primer, passado uma massa de correção Depois do processo de preparação, ela vai para as cabines Investimentos foram realizados para a instalação das oito cabines E houve a aquisição de equipamentos de última geração Cada peça é inspecionada pelo setor de qualidade Tornou a All Services referência no mercado Primeiramente é o time engajado Por nós trabalharmos muito essa questão humana De desenvolvimento de pessoas, nós temos um time muito engajado O segundo diferencial da nossa empresa é o processo A maneira como a gente trabalha, o nosso know-how De conhecer as necessidades do cliente E conseguir entregar para o cliente aquilo que ele realmente precisa E o outro diferencial nosso é toda a estrutura física da empresa Preparada para fazer peças de grande porte, peças pequenas Dez anos atrás, a All Services iniciou as atividades no espaço de 350 metros quadrados E com apenas dois funcionários Hoje, a All Services tem alta capacidade de produtividade Para se ter uma ideia, por mês, a empresa entrega aos clientes Mais de 200 peças como essas, que pesam mais de uma tonelada Somando as peças de médio e pequeno porte, são mais de mil itens por mês Nós entramos com uma peça preta, pintamos na cabine, puxamos elas para fora Pintamos de amarelo, depois entra outra peça, pinta de vermelho Então nós temos essa capacidade, essa flexibilidade de pintar várias cores no mesmo dia E isso é um grande diferencial no nosso negócio As metas da All Services já estão traçadas até 2025 E segundo o diretor, vão ser concretizadas porque valores como persistência, disciplina e comprometimento Estão presentes na filosofia de trabalho dessa empresa Esse ano é terminar a implantação da ISO 9001, que até dezembro a gente vai concretizar E para os próximos três anos, o nosso planejamento é crescer 30% cada ano Chegando em 2025 a um crescimento de 100% Mais que uma franquia, a LF Pilates oferece uma grande estrutura tanto para os investidores quanto para os alunos Este conjunto de exercícios, que pode ser feito tanto em equipamentos quanto no solo É chamado de Pilates Surgiu em 1920 e desde então não parou de ganhar praticantes Há pouco mais de um ano, aqui na LF, o Pilates ganhou novos ares Podendo ser usado, inclusive, para perder peso A ideia de usar a técnica para perder peso é do educador físico Luiz Boccato Que conta ter criado o método durante uma caminhada no início da pandemia Eu comecei a pensar no Pilates muito, em como voltar e voltar diferente E uma das partes bem legais é a parte do emagrecimento, que não tem Aí foi a sacada de juntar a parte aeróbica junto com o Pilates Com a frequência cardíaca lá em cima Para realmente fazer a pessoa perder o peso e de fato perde mesmo Skatista amador há mais de 20 anos Luiz conta que conheceu e decidiu trabalhar com Pilates Quando a técnica resolveu as dores causadas pela prática do esporte Cara, me ajudou demais Os músculos do abdômen, paravertebral, coxa Fiquei muito mais forte e sem dor nenhuma Aí eu fui, fiz os cursos, fiz a pós, enfim E montamos o Pilates, deu super certo Há 10 anos, é isso aí Para atender ao longo de quase 10 anos mais de 3 mil alunos Luiz passou a dar aulas de uma forma mais descontraída Também foi colocando no espaço serviços que complementam o Pilates E quem fala um pouco sobre isso é a esposa e sócia do empresário A terapeuta ocupacional Mariana Corali Boccato Fomos entendendo que outras técnicas também eram bem-vindas aqui No nosso dia a dia E a ideia é que as pessoas que cheguem aqui no estúdio Tenham também esse olhar mais integral O jeito diferente das aulas Que atendem do jovem, idoso A pessoas que buscam o melhor condicionamento físico E o desejo do Luiz em levar o modelo para outras regiões Fez o empresário franquear a marca A gente quer uma franquia que seja uma coisa realmente diferente Vai ter também o Pilates clássico para quem queira Mas o nosso carro-chefe realmente não é o clássico É o Pilates mais moderno Que abrange muito mais exercícios Com um portfólio imenso A RK Solutions oferece toda a linha de automação comercial Tudo o que seus clientes precisam em um único lugar A RK Solutions já construiu uma história Que tem mais de 25 anos Disponibilizando para lojas, mercados, padarias, restaurantes E outros varejistas Suporte e manutenção de equipamentos De automação comercial avançada Hoje no varejo A experiência do autoatendimento Algo difícil de ser imaginado Quando a RK Solutions começou as suas atividades Os controles eram muito poucos Era para praticamente mínimo E nós acompanhamos todo esse crescimento Essa evolução Que se fez necessário Em todo o comércio em geral O diretor explica que na pandemia O crescimento da RK Solutions Se tornou possível Porque muitos clientes buscavam ferramentas tecnológicas Para atender as vendas online e o delivery Muitos comércios fecharam restaurantes E assim, todo mundo teve que evoluir Na parte tecnológica Então a gente apoiou muito os nossos clientes Para que eles continuassem faturando E que os comércios não fechassem Um fator essencial para a RK Solutions É ouvir atentamente a necessidade de cada cliente Para oferecer a ele equipamentos, software E soluções eficazes E claro, sempre levando em consideração O ramo, o porte e o modelo de negócio desse varejista Varejistas de todo o Brasil Tem buscado a consultoria da empresa A respeito do novo padrão de rotulagem Regulamentado pela Anvisa Essa legislação, ela muda o formato da tabela nutricional Justamente porque o cliente, que é o consumidor Ele tem uma exigência de cada vez estar mais preocupado Com o que ele está consumindo Então a tabela que vem no novo formato Dando maiores informações sobre a composição daquele alimento Ela vai ter que mudar o formato Destacando essas informações E também dando outras informações que hoje não são necessárias Para que o cliente possa fazer as escolhas dele De forma mais consciente O vasto conhecimento no mercado de automação comercial e balanças Deixam a RK Solutions pronta para novos desafios A gente está investindo muito em capacitação das nossas equipes E desenvolvimento de novas tecnologias De softwares de gestão Que sejam de forma simples, rápida, intuitiva Para que aí os nossos clientes Consigam melhores resultados E assim melhorem os resultados dele Na parte financeira Na parte de gestão A Método Arquitetura Atua em todo o território nacional Executando e gerenciando obras Desenvolvendo projetos e outros serviços na área da arquitetura Este é o Marcelo Arquiteto com mais de 30 anos de mercado Há 10 anos ele usava a experiência na área corporativa Para fundar a Método Arquitetura Nós atuamos no segmento de arquitetura de interiores corporativos Desenvolvendo projetos Gerenciando e executando obras Para instalações de escritório Para construir histórias Em arquitetura de interiores Na área corporativa O Marcelo conta que a Método atua De forma personalizada São 10 anos atendendo empresas Em diversos setores em todo o Brasil Temos profissionais qualificados Com mais de 25 anos de experiência Desenvolvendo em média Entre 40 a 50 projetos por ano De forma muito presente Cuidando de todas as etapas do processo Do início ao fim Garantindo qualidade e segurança Essa é a nossa missão Construir histórias para empresas de sucesso Há pouco mais de um ano Essa forma diferenciada de atuação Mais próxima e mais humanizada Chamou a atenção da arquiteta Leila Fadini Que faz parte hoje da equipe da Método Arquitetura Vir para cá me fez ter essa possibilidade De poder imprimir a minha forma de trabalhar De poder atender o cliente Como eu acho que ele deve ser atendido Com toda a pompa Com toda a circunstância que ele merece Porque ele é o meu cliente Então eu enxergo esse valor nele Para realizar cerca de 40 projetos ao ano Além do Marcelo e da Leila O escritório conta com uma equipe qualificada Com profissionais de áreas como arquitetura Advocacia e financeira A equipe da Método hoje é composta por 8 pessoas Sendo profissionais com mais de 25 anos de experiência E jovens também que estão iniciando a carreira Também é acolhido por nós Com serviços de desenvolvimento de projetos Gerenciamento e execução de obras E a especialização em escritórios O Marcelo conta que naturalmente A Método Arquitetura passou a atender A demanda de galpões industriais De alguns clientes A nossa atuação no mercado de escritórios Mercado corporativo De arquitetura de interiores corporativos Nos levou a atender outras necessidades dos clientes Que seria o varejo e os galpões logísticos Agora a gente vai para um rápido intervalo Não sai daí, já voltamos Adquiri muita experiência em telecomunicações Tecnologia e segurança da informação Principalmente E hoje a gente devolve para o mercado Essa consultoria, essa preocupação com segurança A Real Facilities atua na indústria e no comércio Com serviços exclusivos de redução de custos E melhoramento operacional Com implantação ágil, segura e humanizada Conheça a empresa certa para a sua necessidade Solicite um orçamento Prioneira e líder no segmento de luvas Para atividades industriais e 100% nacional A Seiquilovas desenvolve EPI Sob medida de acordo com a sua necessidade Contamos com uma equipe técnica Altamente qualificada para atendimento em loco Seiquilovas, entender para proteger Ofereça uma vida saudável para as pessoas Uma franquia completa com produtos naturais Comercializados com alta rentabilidade Retorno sobre o investimento E suporte com equipe experiente A única com 4 canais de vendas Para você obter ótimos resultados E mais de 80 franquias em todo o Brasil Seja um franqueado Há mais de 20 anos no mercado Somos especialistas em sistema de gestão empresarial SAP E oferecemos as soluções adequadas para o seu negócio Com atendimento humanizado Saiba o que a Intra Group pode fazer por você hoje E viva agora o futuro da sua empresa A Qualiser está há mais de 23 anos no mercado Atuando em diversas áreas do segmento contábil Com unidades em São Roque e Sorocaba A Qualiser sabe que o segredo do sucesso é você Nosso cliente E com isso vem sempre inovando Para melhor atender as suas necessidades E entregar um trabalho de qualidade Garantido com seguro de responsabilidade civil As melhores soluções contábeis para a sua empresa Está na Qualiser Entre em contato para ter acesso a mais novo app Que leva a contabilidade da sua empresa Na palma da mão Qualiser Sobre o comando de Vanderlei Divino Antunes Atuante há mais de 20 anos no mercado A ATN Solutions conta com profissionais Com grande experiência na terceirização de serviços De assessoria e consultoria empresarial Além de habilidades e projetos inovadores No segmento contábil, administrativo e serviços de apoio ATN é a solução certa para a sua empresa Que tal fazer da sua cozinha um lugar especial? Na UD House você encontra uma linha completa de eletrodomésticos premium Para renovar ou construir o seu espaço E torná-lo incrível Há 15 anos transformando o conceito das cozinhas Contando com 4 lojas e mais de 2 mil produtos de alto padrão Totalmente selecionados para você Espaço gourmet com mais qualidade, exclusividade, tecnologia e elegância É na UD House Conheça nossas lojas e fale com um de nossos vendedores agora mesmo Precisando trocar seu servidor ou fazer aquele upgrade E deixá-lo mais potente e está com dificuldades? Venha para Milênio Tecnologia Empresa especializada há 18 anos em servidores HP IBM, Lenovo e Dell Conheça nossa loja virtual e saiba mais RP Conexões Restauradoras São mais de 16 anos no mercado de componentes para próteses sobre implantes Oferecendo tecnologia e qualidade dentro dos padrões nacionais e internacionais Do segmento odontológico Conheça as ofertas exclusivas Um provedor de serviços geranciados de segurança da informação Vamos saber mais sobre a Lei Scarpa na reportagem a seguir No agronegócio, no setor hospitalar, no varejo ou outro tipo de business Dados e informações de empresas precisam ser protegidos A Lei Scarpa, dominando o sistema Remote Hands, assegura a estabilidade de equipamentos, armazena e blinda dados de milhares de usuários contra o ataque de hackers Adquiri muita experiência em telecomunicações, tecnologia e segurança da informação, principalmente E hoje a gente devolve para o mercado essa consultoria, essa preocupação com segurança A pandemia e a parceria com a IMCnet foram fatores decisivos para alavancar a Lei Scarpa Eu acho que o ponto crucial é o dinamismo A forma como as empresas conseguem tomar as decisões rapidamente e a gente consegue atender o cliente de forma rápida 24 horas por dia funciona aqui o centro de operações de segurança da IMCnet De forma presencial e remota, especialistas da área de segurança da informação monitoram e alertam empresas sobre os ataques hackers que estão acontecendo nesse momento ao redor do mundo Uma ferramenta eficaz disponibilizada pelo parceiro que atua na proteção de dados dos clientes da Lei Scarpa A IMCnet praticamente incubou a minha empresa e hoje a gente tem uma parceria que ainda é leve, não dá para acabar, não dá para descontinuar porque é uma dependência muito grande O diferencial da consultoria dessa empresa é entender a real necessidade do cliente para desenhar e implementar projetos flexíveis e otimizados Sem abrir mão de fabricantes renomados no mercado A gente consegue entregar o equipamento em 7 dias e os serviços em 15 dias e a gente tem uma empresa protegida em 15 dias Quanto a outro motivo de flexibilidade é a forma de venda Eu consigo vender equipamentos, mas eu também consigo alugar os equipamentos e incluir os serviços A gente tem uma frase que é nós fazemos a correria para você ficar tranquilo Por exemplo, uma filial, uma loja de varejo, se a gente tiver um problema de equipamento, um problema que requer suporte e não for suficiente o suporte remoto A gente corre para essa loja com outro equipamento e resolve isso no Brasil inteiro Ou seja, a gente consegue passar uma noite viajando e chegar no dia seguinte já no cliente e resolver o problema Seriedade, qualidade e comprometimento Conheçam agora mais uma trajetória de sucesso As máquinas de solda são indispensáveis para a construção de um país Em 1963, a AlugaSolda iniciou os trabalhos no mercado com apenas uma máquina A empresa foi a pioneira no segmento de aluguel de equipamentos de solda em todo o país De lá para cá, muita coisa mudou, viu? Foi segurança com os equipamentos, tecnologia São máquinas hoje que nós temos aqui, máquinas com total segurança Tanto no trabalho de campo como no trabalho aqui dos nossos colaboradores Hoje, as grandes soldas foram substituídas por peças mais leves, modernas e funcionais E claro que com isso, a abrangência dos serviços oferecidos também cresceu A tecnologia foi nossa aliada na parte do desenvolvimento dos projetos dos nossos clientes Dos investimentos da empresa e da segurança e praticidade do operador, no caso O número de máquinas cresceu, hoje chega a 25 mil equipamentos A AlugaSolda atende segmentos variados Desde indústrias navais, passando pelos segmentos de óleo e gás e sucro alcooleiro Onde tem ferro e solda, tem um equipamento É um orgulho para a gente, né? Porque praticamente nós construímos o Brasil inteiro com essas máquinas de solda Antes de atender um parceiro, todos os equipamentos são testados É que é fundamental saber se o mercado vai se adaptar a cada tipo de equipamento fornecido Nós somos muito preocupados com a qualidade dos equipamentos Ele precisa ter a certeza que ele não vai ter dor de cabeça na obra Também trabalha com um fator indispensável para o crescimento de uma boa empresa A economia E para garantir o aluguel e a execução da obra, eles trabalham com reserva de 10% das máquinas Isso significa que se algum equipamento quebrar, logo é substituído Nós trocamos imediatamente É só o cliente ligar aqui e dizer que a máquina parou Porque nós trocamos imediatamente a máquina Nós não deixamos o cliente na mão em hipótese alguma Para garantir essa segurança, todos os colaboradores sempre trabalham com EPIs E os técnicos têm cursos para o manuseio de máquinas É a segurança de que vai estar tudo certo E que o cliente está negociando com uma empresa confiável, né? Ou seja, ele vai fazer o trabalho de alugar Toda a parte burocrática, técnica, certificados, laudos, qualificação É feito pelo alugassoldo A missão da Janus Consultoria e Treinamentos é oferecer serviços contábeis Que se encaixam às necessidades de seus clientes Com todo o suporte profissional Os 15 anos de carreira acadêmica e profissional desse consultor contábil e professor Construíram a marca consolidada da Janus Consultoria e Treinamentos Atuante principalmente nas áreas de contabilidade, tributária, financeira e de administração de pessoal Essa consultoria abrangente tem sido prestada de forma diferenciada no mercado Ajuda os empresários em seus projetos Seja no seu dia a dia, na sua expansão Em melhorar procedimentos internos Verificar a parte tributária E mesmo contratação de novos funcionários O diretor e professor acadêmico fundou a Janus há três anos E nesse período já palestrou online e presencialmente para milhares de pessoas em todo o Brasil Os temas atuais abordados pelo palestrante Alcançam o público corporativo e acadêmico também A Janus Consultoria presta serviços de treinamento aos funcionários Seja em empresas, seja universidades Prepara conteúdos e principalmente pode colocar em prática Isso tudo que o funcionário está aprendendo ou mesmo os alunos Os serviços prestados pela Janus envolvem análises e o domínio de ferramentas de gestão Que propõem soluções financeiras às empresas de diversos segmentos Seja indústria, comércio, universidades, escolas Já fui convidado também para dar uma palestra sobre finanças pessoais para tribos indígenas Então é muito vasto essa área de finanças e contabilidade Então tem muitos assuntos que nós atuamos Um dos pontos fortes dessa empresa é a localização O endereço da Janus é a Avenida Paulista Coração Financeiro do país Em uma consultoria ou palestra com o diretor Rodrigo Januário Logo os clientes percebem que a Janus é uma empresa que valoriza o passado projetando o futuro Então aqui proporciona toda uma estrutura que a gente possa receber os clientes Receber os colaboradores e parceiros para trabalhar A gente consegue facilmente se deslocar para qualquer lugar de São Paulo, do Brasil Então isso facilita bastante o nosso trabalho Eficácia na geração de resultados contábeis fiscais e na área de recursos humanos É assim que a Janus Consultoria e Treinamentos caminha para o amanhã Expansão dos negócios, ter mais colaboradores para atender mais empresas Mais segmentos da economia E quem sabe mesmo expandir internacionalmente a marca e poder atender novas regiões Agora vamos a mais uma dica com o Márcio Medina Falando que dinheiro não é motivação Olá, me chamo Márcio Medina e vou apresentar para vocês Dicas sobre empreendedorismo aqui no programa Mundo Empresarial Pessoal, existe uma máxima que diz Dinheiro não é a única motivação Quais de vocês tem aquele tipo de funcionário que não está produzindo, não é motivado Não olha para a empresa como se fosse dela Esse é um fator que realmente diminui muito a produtividade e contamina todo o time E aí o funcionário passa a perceber que o único diferencial e a única motivação Seria realmente a questão financeira Mas não é, um funcionário desmotivado ele sempre vai achar que o problema está na questão financeira Mas grandes gestores repetem exaustivamente que o problema não é isso Você precisa, empresário, proporcionar a ele uma escalabilidade dentro da sua empresa Criar motivos para que ele veja um futuro melhor, mais próspero para ele e a família dele dentro da sua corporação Jamais no seu concorrente Então é isso, vamos para cima Nossa edição está chegando ao fim, mas não se preocupe Em nosso canal oficial do YouTube você confere as reportagens de hoje E também outras edições do Mundo Empresarial Se você quer ver a trajetória da sua empresa também aqui com a gente Acesse o nosso site mundoempresarial.tv.br Lá você contata a nossa produção através do WhatsApp Pelo Fale Conosco e também pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela E ah, não esqueça de seguir a gente também no Instagram e no TikTok Agora eu fico por aqui Domingo que vem tem mais Mundo Empresarial para você Uma semana abençoada Até mais, tchau! De Azera Estética Somos especialistas em tratamentos estéticos corporais, faciais e capilares personalizados Os tratamentos são realizados pela doutora Fernanda de Azera e sua equipe Através de um conceito diferenciado que une tecnologia e qualidade Conheça o que há de melhor no mundo da estética Melhore a performance financeira da sua empresa Há mais de 3 anos no mercado de consultoria Profissionais com mais de 15 anos de experiência nacional e internacional Treinamentos e palestras de diversas áreas nas modalidades virtual ou presencial Fale com a Janus Consultoria Eleve seu estacionamento a outro nível com a Softcase Mais de 15 anos de experiência oferecendo a maior linha de sistemas para estacionamentos de todo o Brasil Soluções de identificação de placas de veículos com OCR Totens de autoatendimento, multiuso e muito mais Entre em contato! A solução que você procura para a sua empresa está aqui Presente desde 2006 no mercado e inteiramente brasileira Nós da RK Solutions temos as melhores soluções em automação comercial e pesagem para o seu negócio Com equipe especializada e suporte técnico Fale conosco! A Global Mídia Digital fornece desde 2015 serviços audiovisuais de qualidade para pequenas e grandes empresas São vídeos institucionais, vinhetas comerciais, videoaulas, estúdio para gravações profissionais e gestão de marketing digital A Global também é responsável por toda a produção do programa Mundo Empresarial É transmitido pela rede TV para todo o Brasil Já foram mais de 3.300 reportagens já produzidas Nessa caminhada, acompanhamos a evolução digital e a crescente demanda por vídeos em diversos formatos O que fez com que nossa cartela de produtos aumentasse E hoje? A Global possui estrutura própria para a produção de vídeos e profissionais capacitados para te ajudar na divulgação da sua empresa em diversas plataformas Acesse globalmedia.digital